Seja bem-vindo ao Mundo Marcial, o fundador Du, Bhatissu nasceu em 8 de novembro de 1860 em Bangalore, Índia. Seu nome de nascimento era Edward William Urai. Sua mãe, Jesse, era de ascendência escocesa e seu pai da Nortúmbria, William, era um proeminente engenheiro ferroviário. Enquanto Edward Urai crescia, ele viajou para muitos países diferentes, recebendo tanto uma educação tradicional quanto a chance de explorar várias artes marciais. Aos 30 anos, ele mudou legalmente seu nome para Edward William Barton Urai. Enquanto trabalhava no Japão, Barton Urai estudou dois diferentes estilos de Jiu Jitsu em Tóquio. Quando voltou do Japão para a Inglaterra em 1898, ele era um homem do mundo, um empresário entusiasta pronto para deixar sua marca combinando todas as artes marciais às quais havia sido exposto em um todo único e unificado. Embora inicialmente focado no Jiu Jitsu, que havia sido exibido uma ou duas vezes antes na Inglaterra, mas nunca ensinado lá, a visão de Barton Urai era mais ampla do que qualquer método. Bartitsu foi concebido com o objetivo de transmitir a homens pacíficos a ciência de se defenderem contra bandidos ou valentões, e compreende não apenas o boxe, mas também o uso de bengala, pés em um estilo muito astuto e inteligente de luta japonesa, em cujo peso e força desempenham apenas um papel menor. Palavras de Barton Urai, 1902 As origens culturais de Bartitsu podem ser atribuídas a três tendências populares primárias da década de 1890. Isso inclui o pânico alimentado pela mídia em relação à violência nas ruas, tanto em casa quanto no exterior, o fascínio do público pela cultura asiática, especialmente japonesa, e a moda da cultura física e um meio de desenvolver aptidão física e moral. Bartitsu era voltado especificamente para os problemas de autodefesa em uma sociedade urbana industrializada, e foi promovido às classes média e alta em uma época em que a burguesia da Europa estava se tornando cada vez mais preocupada com sua própria segurança. O fenômeno de gangues de rua estava recebendo ampla publicidade por meio dos jornais, que descobriram recentemente que histórias sensacionais sobre esporte e violência atraíam um público maior do que reportagens políticas. O crescente entusiasmo europeu pelo que se tornou conhecido como cultura física, uma consequência social da revolução industrial foi a percepção de um declínio constante nas condições físicas das classes média e alta cada vez mais sedentárias da Grã-Bretanha. Isso coincidiu com uma redefinição emergente de esporte, como uma atividade atlética saudável que poderia ser praticada por amadores, em oposição à cultura do jogo de luta, corrida de cavalos. Essa combinação também levou ao estabelecimento de ginásios urbanos para corrigir o corpo e outras doenças associadas ao estilo de vida sedentário. No final dos anos 1800, um grande número de sistemas concorrentes de calistenia, levantamento de peso e outras formas de exercício se tornaram disponíveis ao público. Ao promover o batitsu, Barton, costumava notar os benefícios físicos a serem obtidos pela prática regular da arte, além de ser uma realização muito útil e prática. Esta nova arte de autodefesa com uma bengala deve ser recomendada como um exercício mais estimulante e gracioso. Bartitsu também compreende um sistema de cultura física completo e a arte da autodefesa. As artes marciais de Bartitsu Com seu amplo repertório de sistemas de defesa pessoal e sua formação profissional como engenheiro, Barton Urai estava bem colocado para analisar, criticar e combinar as várias artes à sua disposição. Ele reconheceu que nenhum método era suficiente para lidar com todas as exigências possíveis de autodefesa e, portanto, pretendia que o praticante de Bartitsu fosse bem equilibrado, capaz de alternar entre diferentes habilidades e estilos conforme o momento exigisse. Bartitsu foi conceitualmente dividido em uma série de quatro faixas, as do bastão, pés, do punho e do combate corpo a corpo. Os praticantes foram encorajados a se familiarizar com as quatro principais artes marciais ensinadas no clube, cada uma correspondendo a uma das quatro categorias, e a desenvolver proficiência suficiente para que pudessem usar qualquer estilo contra o outro, se necessário. A fim de garantir, tanto quanto possível, imunidade contra lesões em ataques covardes ou brigas, eles devem entender o boxe, a fim de avaliar completamente o perigo e a rapidez de um golpe bem dirigido e as partes específicas do corpo que foram cientificamente atacadas. O mesmo, é claro, se aplica ao uso do pé ou da bengala. O judô e o jiu-jitsu não foram projetados como meios primários de ataque e defesa contra um boxeador ou um homem que chuta você, mas só deveriam ser usados depois de chegar perto de você, e para chegar perto era absolutamente necessário entender o boxe e o uso do pé. Palavras de Barton Urai, 1902 A arte de luta com bastão A arte de luta com bastão utilizou uma variedade de tipos de bengalas e até guadachuvas, mas foi otimizada para uma bengala de autodefesa sua técnica era derivada da esgrima. Boxe e Savate Barton Urai estava bem ciente das vantagens do alcance e também da probabilidade de que o combate sem barreiras entraria no campo de luta. Ao projetar o batitsu, ele permitiu todas as contingências, percebendo que um oponente determinado ou sortudo pode penetrar no campo de combate com bastão e desarmar o defensor, ou mesmo que o defensor pode não ter um bastão ou guarda-chuva à mão no momento da verdade. Nessas circunstâncias, o batitsu deveria recorrer às defesas de Savate e Boxe em primeira instância. Conforme ensinado no clube batitsu, ambas as habilidades foram modificadas para torná-las mais aplicáveis às lutas de rua reais. Outro ramo do batitsu é aquele em que os pés e as mãos são empregados, e que é uma adaptação do boxe e do Savate. As proteções são feitas em um estilo ligeiramente diferente do boxe, sendo muito mais numerosas também. O uso dos pés também é feito de forma bem diferente do Savate francês. Jiu-jitsu e judô Barton Urai definiu as táticas de batitsu como batismo. Perturbar o equilíbrio de seu agressor, surpreendê-lo antes que ele tenha tempo de recuperar o equilíbrio e usar sua força, se necessário, submeter às articulações de qualquer parte de seu corpo, seja pescoço, ombro, cotovelo, pulso, costas, joelho, tornozelo, etc., há esforços aos quais são anatomicamente e mecanicamente incapazes de resistir. O batitsu clube foi uma das primeiras escolas desse tipo na Europa a oferecer aulas de autodefesa feminina, uma prática adotada após o fim do clube do clube por alunos de Yukio Tani Sadakazu e Nishi, incluindo Edith Margareth Garrud e Emily Watts. A senhora Garrud estabeleceu seu próprio jiu-jitsu e dojo em Londres e também ensinou a arte a membros do movimento militante e sufragista, incluindo a unidade clandestina, guarda-costas, da União Social e Política das Mulheres, estabelecendo uma associação inicial entre o treinamento de autodefesa e a filosofia política do feminismo. Últimos anos de Barton Urai Em algum momento de meados de 1902, o batitsu clube fechou suas portas em circunstâncias que permanecem um tanto misteriosas. Especulações subsequentes sustentaram que a taxa de inscrição e as mensalidades tinham sido muito altas. Também é provável que Barton tenha simplesmente superestimado o número de londrinos ricos que compartilhavam sua paixão por sistemas de autodefesa exóticos. Infelizmente para Barton Urai, a recém-descoberta popularidade do jiu-jitsu e depois do judô eclipsou completamente a de Bartitsu, e na mania da legítima defesa que se seguiu entre 1905 e 1914, ele se viu à margem do movimento que havia iniciado. Embora Barton Urai tenha continuado com seu trabalho como fisioterapeuta, estabelecendo uma sucessão de clínicas em Londres, ele nunca mais alcançou a proeminência pública de seu apogeu entre 1898 e 1902. Barton Urai não tinha treinamento médico formal e, como gerente de um instituto terapêutico, era frequentemente visto com suspeita pelo estabelecimento médico. A sua empresa foi alvo de vários processos judiciais e processos de falência durante as primeiras décadas do século XX. Com a vantagem de 100 anos de retrospectiva, podemos dizer que as terapias que ele estava promovendo eram de qualidade variada. Alguns, como a lâmpada de raios ultravioleta e a máquina de termopenetração, estiveram entre os primeiros ancestrais dos modernos aparelhos cosméticos e médicos, o solário e a máquina de diatermia, respectivamente. Outros dispositivos eram de valor questionável e alguns deles podem ter sido bastante prejudiciais. Em qualquer caso, Barton Urai persistiu neste campo pelo resto de sua carreira, acabando por se especializar no uso de vários tratamentos de calor e vibração para aliviar a dor do reumatismo. Quando Gunji Koizumi o rastreou para uma entrevista, em 1950, Barton Urai era um velho ágio de 90 anos, cheio de velhas histórias de guerra e evidentemente ainda orgulhoso de sua arte de batitsu. Mais tarde naquele ano, ele foi apresentado ao público em um grande encontro de Budová em Londres, mas, infelizmente, ele nunca recebeu os elogios devidos a ele como verdadeiro pioneiro das artes marciais japonesas no mundo de língua inglesa. Edward William Barton Urai morreu em 1951 e, de acordo com o falecido historiador de artes marciais Richard Bove, foi enterrado na tumba de um indigente, porque não havia dinheiro para uma sepultura adequada. Bartitsu foi a primeira arte marcial a combinar deliberadamente estilos de luta asiáticos e europeus para abordar os problemas de autodefesa civil e urbana em uma sociedade desarmada. Barton Urai também é lembrado como um promotor pioneiro de lutas de artes marciais mistas ou MMA, nas quais especialistas em diferentes estilos de luta competem sob regras comuns. Bartitsu na era moderna Em 2001, o site Eletronic Jornals of Matcha Arts and Sciences começou a republicar muitos dos artigos da revista de Barton Urai que haviam sido descobertos nos arquivos da biblioteca britânica por Richard Bove. Quase imediatamente, os artigos Self-Defense with a Walking Stick atraíram um pequeno culto de seguidores e as ilustrações foram reproduzidas, muitas vezes com legendas humorísticas ou outras alterações, em vários outros sites. Também naquele ano, demonstrações de luta com o bastão de Bartitsu foram adicionadas às exibições educacionais realizadas no Royal Amoriz em Leeds, Reino Unido. Em 2002, uma associação internacional de entusiastas do Bartitsu, conhecida como Bartitsu Society, foi formada para pesquisar e então reviver a nova arte da autodefesa de E.W. Barton Urai. A sociedade aborda a pesquisa e o treinamento de Bartitsu por meio de dois campos relacionados, os do Bartitsu canônico, as sequências de autodefesa que foram detalhadas por Barton Urai e seus associados de 1899 a 1902, e o Neo-Bartitsu, interpretações modernas e individualizadas extraídas do cânone, mais reforçado pelos manuais de treinamento produzidos por ex-instrutores do Bartitsu Clube e seus alunos entre 1899 e o início da década de 1920. A partir de 2003, os membros da Bartitsu Society começaram a ministrar cursos de seminários em vários aspectos da arte em combate de palco e conferências de artes marciais em todo o mundo. Em agosto de 2005, a sociedade publicou um livro, The Bartitsu Compendium, que foi editado por Tony Wolff. O compendium detalha a história completa da arte, bem como um currículo técnico para o Bartitsu canônico. O segundo volume, Agosto de 2008, inclui recursos para o Neo-Bartitsu extraídos tanto dos próprios escritos de Barton Urai quanto dos manuais de autodefesa produzidos por seus colegas e seus alunos, incluindo Yukio Tan, William Garhud, Aghaji Lang e Jean-Joseph Renaud. O produto das vendas do Bartitsu Compendium, do Bartitsu Compendium II e do DVD Matteo Art of Sherlock Holmes foi dedicado à criação de um memorial para Barton Urai e à promoção do renascimento de Bartitsu. Em setembro de 2006, Kanki Lawson, membro da Bartitsu Society, lançou um DVD intitulado Bartitsu The Martial Art of Sherlock Holmes, que é uma apresentação das técnicas de Bartitsu demonstradas no Seminário de Artes Marciais Ocidental Kumambatta da Primavera de 2006. Em outubro de 2006, a Bartitsu Society lançou o site Bartitsu.org, que inclui informações sobre a história, teoria e prática da arte marcial de Barton Urai, bem como eventos atuais relacionados ao renascimento de Bartitsu. Curiosidades sobre o Bartitsu O Bartitsu é considerado a arte marcial do detetive Sherlock Holmes, aparecendo no livro A Aventura da Casa Vazia. Richard Hyatt, o coreógrafo de luta para o filme de 2009 de Sherlock Holmes, descreveu o Neo-Bartitsu desenvolvido para esse projeto como sendo uma combinação de boxe chinês, um chum, esgrima em elementos do jiu-jitsu brasileiro. Este filme Bartitsu foi dito ser uma interpretação moderna do estilo clássico vitoriano Bartitsu. Em uma entrevista de 23 de dezembro de 2009 com a Vanity Fai Revista, o diretor Gai Ritchi descreveu o Bartitsu como uma forma de jiu-jitsu. Isso é muito antes de as artes marciais decolarem em qualquer lugar da Europa. Você pode realmente procurar na internet. Você verá esses homenzinhos batendo uns nos outros com bengalas. A ideia era que você usasse os pontos fortes do seu oponente contra eles, com o uso da surpresa. Há todos os tipos de bloqueios e estrangulamentos e várias outras técnicas usadas para incapacitar alguém. Há muitos chapéus atirando nos olhos de alguém e depois golpeando com eles, se puder, com uma bengala. A coreografia de luta do filme incluiu várias técnicas de luta de assinatura dos artigos de Barton Murray, incluindo golpes de duas mãos com bengalas e o uso de um sobretudo para distrair e enredar um adversário. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe e até a próxima!